Futebol é na paz! Realmente é um jogo muito importante, estamos comemorando 10 anos da Love Football, que é uma instituição onde construímos campos e damos a oportunidade e a possibilidade de crianças e jovens praticarem o esporte, que transformou a minha vida, que transformou a vida de muitas pessoas ao redor do Brasil. Realmente a importância é muito grande. Por isso, agradeço desde a estrutura da Arena, agradeço as pessoas que compareceram e realmente estamos muito felizes em poder realizar esse projeto aqui. Olá moçada Arena Pernambuco, prazer enorme estar jogando esse campo maravilhoso nesse estádio. Obrigado pelo carinho de todos os pernambucanos, beijado safadão. Estou feliz de estar aqui em Pernambuco, de gente muito honesta, muito comprometida com o que faz. E eu vi logo de cara que esse evento era um evento que eu deveria ter na série, com várias contribuições sociais importantes. Então é legal que os jogadores daqui de Pernambuco tenham tido essa ocupação e tenham mobilizado. A causa é uma coisa importante. São algo que ajuda a criança carente, que ajuda a crianças especiais. Isso é fundamental. Você poder participar. Quase 25 mil ingressos, beijado. Então mostra também o carinho do povo pernambucano. De quem digitar. Altíssimo! Jefante os baixos aqui. Estajuste foco ao formar dos sautores. Obrigado.